A Plague Tale Innocence Apresenta-nos a jornada de horror da jovem inteligente Amícia E o seu pequeno irmão Hugo A Sob Estúdios teve a coragem de apresentar um cenário horrível Para esta aventura Nada mais que a idade medieval Tendo como pano de fundo a Guerra dos 100 Anos A Peste Negra e a Inquisição E o estúdio não se fez rogado em massacrar as crianças Com todo o horror do período mais negro Da história da Europa Apesar do cenário inspirado pela idade medieval Não ser original nos videojogos Muito poucos exploraram a fundo O terror da Guerra dos 100 Anos O período histórico que o pôs a Inglaterra e a França Num conflito sangrento ao longo de várias gerações Nesta nova aventura de sobrevivência Esse cenário serve de contexto A jornada da Amícia e o seu irmão Hugo Que vêm os seus pais a sucumbir aos soldados da Inquisição E a partir daí as coisas não abrandam E os jovens são transportados pelos cenários menos improváveis de um videojogo Tendo como pano de fundo a Peste Negra E com isso, claro, os ratos negros Que funcionam neste título como um monstro À espera em cada esquina A Plague Tale é uma aventura narrativa linear Focada essencialmente na resolução de puzzles É também um jogo de ação furtiva Onde os confrontos praticamente ditam a morte das personagens Para sobreviver Os jovens terão desgueirar sorrateiramente entre os inimigos E pelo manto da escuridão Evitando a todo o custo serem devorados pelos ratos Para tal terão de manipular o cenário Usar ações de distração dos inimigos E sempre que possível Utilizar os próprios ratos para criar emboscadas aos soldados inimigos O jogador encarna a Amícia E o seu irmão, controlado pela inteligência artificial Ajuda-nos a manipular alguns elementos do cenário Tais como empurrar objetos Ou mesmo aceder a locais onde nós jogamos Para abrir portas, por exemplo É esta dinâmica entre as personagens E outras tantas que entretanto iremos nos cruzar Que funciona a maior parte dos puzzles Não existe muita margem para exploração Já que os capítulos da aventura são lineares Mas à medida que a aventura avança Vão sendo adicionadas mais habilidades à personagem Para um maior leque de ações A Amícia está equipada com uma única arma Um elástico para arremesso de projéteis Que tanto pode ser por uma simples pedra Para alertar os guardas do lado oposto Com pequenos compostos químicos para diferentes efeitos O Odoris, por exemplo, chama os ratos por um certo local Que pode ser utilizado em soldados que são devorados em segundos O Ignifer serve para acender tochas E o Angsting is apago ao fogo Como podem calcular Todas estas habilidades podem ser combinadas Para atacar os soldados Mesmo que indiretamente A única coisa que os ratos têm medo é da luz E do fogo Por isso, sempre que há uma tocha Estão safos E os guardas sabem disso Por isso, nada como apagar as tochas dos soldados E ver estes a serem devorados Apesar de Amícia não ter hipótese nos combates de frente É possível eliminar guardas sem capacete Arremessando-me uma pedra na cabeça, por exemplo Embora no geral os puzzles e os conflitos não sejam muito difíceis O jogo assenta numa tentativa a erro Sendo que sem descoberto, a morte é uma certeza Felizmente, os safe points são constantes E o carregamento é imediato O jogo tem ainda um sistema de crafting Sendo possível recolher matérias-primas de alquimia Para produzir os itens e as munições para usar no elástico Também existem mesas para melhorar a bolsa de munições Ou aumentar a velocidade com que manejamos o elástico, por exemplo O jogo tem um tom narrativo aprofundado Com um ambiente cinematográfico E com visuais muito agradáveis e bastante credíveis Sejam os cenários verdejantes no início da aventura Ou os ambientes mais negros das catacumbas infestadas de rabos A Plague Tale tem, muito provavelmente Um dos cenários mais pesados que vi num videojogo Quando as crianças são obrigadas a percorrer um campo de cadáveres os soldados a apodrecer E esta é apenas uma das cenas frequentes da aventura O estúdio fez ainda um bom trabalho no que diz respeito ao ambiente de tensão Seja a nível das músicas acutilantes Como os efeitos sonoros da praga dos ratos Como o nosso irmão tem uma estranha doença Este é motivo pela fuga E não apenas pelos guardas da inquisição Como muitas vezes os próprios aldeões Há momentos de cortar a respiração Quando é necessário fazer uma ação rápida E temos poucos segundos para pensar Um dos pontos altos da aventura é sem dúvida os ratos Que estão por todo lado São milhares de roedores negênios Que circulam rapidamente pelo cenário O estúdio explicou que estes foram produzidos com uma técnica de 4 camadas Os que estão mais próximos das personagens são os mais detalhados E ao longe é criado um efeito de quantidade Que dá uma ilusão de um mar de ratazanas Que dá uma ilusão de um mar de ratos A Playtale Innocence apresenta 15 capítulos repletos de horror Numa história muito interessante E com personagens adoráveis Sobretudo o pequeno Hugo Os controles da personagem são um pouco clankings Mas neste caso nem sequer interferem muito com a ação E acabamos por nos habituar Os 15 capítulos são superados numa dezena de horas E não há muito incentivo para repetir Mas a experiência do ambiente A luta pela sobrevivência das crianças contra tudo e todos Torna esta aventura negra e original Praticamente obrigatória Praticamente obrigatória Música 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 Legenda Adriana Zanotto